O Rumuti é a capital da região autônoma Uyghur, em Xinjiang, na China Ocidental e lar do povo Uyghur. Está situado em um cinturão fértil de oásis ao longo da cordilheira de Jiangshan, montanhas celestiais. A população urbana estimada em 2015 era de aproximadamente 3 milhões e meio de habitantes. Após disputas pelo controle do território ao longo de muitos anos, no século XVIII, Xinjiang passou definitivamente a ser considerada parte da China. O Rumuti tornou-se a maior cidade e o maior centro comercial da Ásia Central, com importância estratégica internacional. Desde meados do século XX, o Rumuti desenvolveu-se não apenas como capital regional e centro cultural de Xinjiang, mas também como uma base industrial importante. Trata-se de uma região muito rica, com atividades agrícolas, extensas minas de carvão e outros minérios, além da produção e refino de petróleo. Os Uyghuris de Xinjiang são muçulmanos sunitas. Sua organização social gira em torno da aldeia. A chegada de milhões de chineses da etnia majoritária Han à região, em meados dos anos 50, inviabilizou qualquer esperança de independência acalentada pelos Uyghuris. No final do século XX, a população Han constituía dois quintos da população total de Xinjiang. Disparidades econômicas e tensões sociais cresceram entre as duas etnias e, por fim, resultaram em graves conflitos, incluindo um surto particularmente violento em Rumuti, onde morreram 200 pessoas, maioria Han, e em torno de 1.700 pessoas ficaram feridas. Ataques terroristas posteriores levaram as autoridades chinesas a iniciar uma perseguição aos Uyghuris, que a partir de 2017 resultou em total repressão aos Uyghuris, sendo a medida governamental mais controversa o encarceramento por tempo indefinido de mais de 1 milhão de Uyghuris em centros de treinamento político, semelhantes aos campos de reeducação da era Mao. Outras medidas repressoras incluem destruição generalizada de mesquitas e outros edifícios religiosos, esterilização e abortos forçados em mulheres Uyghuris, estupros e outras formas de violência contra as encarceradas, retirada das crianças do seio e suas famílias, proibição do uso da língua Uyghur nas escolas e de trajes típicos à etnia, entre outros. Os Estados Unidos e a Austrália, ao lado de outras agências de direitos humanos, têm impedido às Nações Unidas que classifiquem a repressão levada a cabo contra os Uyghuris e outros muçulmanos de Xinjiang como genocídio. O Parlamento do Canadá considera como genocídio o que o governo chinês está fazendo contra os Uyghuris. Sabe-se que, nos campos de reeducação de Xinjiang, há ainda dissidentes de outras minorias étnicas, bem como os cristãos. Ore para que Deus tenha misericórdia dos Uyghuris e outros muçulmanos expostos ao genocídio em Xinjiang. Ore para que os cristãos detidos nos campos de reeducação em Xinjiang possam resistir às dores, sofrimentos e perseguições, para serem sal e luz não somente entre os Uyghuris, mas também entre os soldados e guardas, anunciando a única esperança para todos, Jesus. Ore para que o Espírito Santo mova de tal forma o coração dos soldados e guardas dos campos de reeducação que tenham repulsa contra seus próprios atos violentos contra as mulheres Uyghuris. Ore para que as famílias Uyghuris possam receber de volta seus filhos, dos quais foram separados à força. Ore para que os países se unam em forma sensível e sábia para pressionar o governo chinês a retirar a repressão sobre os Uyghuris e parar com as práticas de genocídio. Ore para que os crentes de todas as nações sintam o peso e a urgência da necessidade de intercessão por esse povo. Ore também para que o Senhor se agrade em sua imensa misericórdia e salvar pelo menos 10% dos Uyghuris de Xinjiang e onde quer que estejam espalhados nos próximos 10 anos. O que é o Senhor se agradece?